Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do Vamos Ver Geração Digital, Iniciativa de Mídia, Educação e Novas Tecnologias. E na nossa 33ª produção, trazemos aí uma série especialíssima, Junta Unimed Ponta Grossa, videoaulas que durante o ano vão retratar assuntos de saúde, de sustentabilidade, enfim, informações preciosas a vocês, professores e alunos, para que possam trabalhar em sala de aula, debater e produzir, sempre com aquela qualidade e com as informações relevantes que vocês já estão acostumados a acompanharem aqui nas nossas videoaulas. O tema de hoje é hidratação e xixi, falando um pouco mais sobre qual a relação entre essas duas questões, a importância de beber água, a cor da urina, do xixi, o que ela diz aí para os pais, para os professores também, é importante repassar essas informações e vem em sintonia essa videoaula junto com a Unimed, com aquilo que a gente apresentou no ano passado, quando trouxemos aí uma outra produção, falando da hidratação, trazendo aspectos importantíssimos, como vocês podem ver aí na tela, durante a nossa videoaula do ano passado, a gente trouxe bastante dados, informações que agora vão ser complementados, né, mas sobre uma nova perspectiva dentro dessa proposta que a Unimed Ponta Grossa trouxe junto ao Vamos Ler Geração Digital para 2022, né. Então a gente vai iniciar aí com a produção da Unimed Ponta Grossa, vou chamar agora aqui a minha amiga Letícia Dove, junto com a doutora Vanessa Kassai para falarem um pouco mais sobre essa questão do xixi e da hidratação, como vocês podem acompanhar. E nós estamos invadindo a sua aula para te fazer uma pergunta. Me conta, quantas garrafinhas de água você bebe por dia, hein? Unimed Ponta Grossa, falando sobre saúde e bem-estar com você. A água, além de matar a nossa sede, é essencial para o funcionamento de todo o nosso corpo. E eu duvido que você saiba a quantia ideal de água que devemos beber. Então vamos até o consultório da doutora Vanessa para saber todos os detalhes. Bom dia, turminha! Tudo bem? Me pediram para contar para vocês a importância da água na nossa vida. Quanto de água a gente tem que beber por dia? Mais ou menos, até um aninho de idade, a gente fala que é à vontade. Que eu quero que o bebezinho goste da água, que ele aprenda a saber, que ele saiba que a água mata sede e não suco, chazinho e tal. Até os três anos, em torno de um litro e meio. Até os seis anos, em torno de dois litros. Mais de seis anos, em torno de dois litros e meio. No adolescente, três litros de água por dia. É bastante? Ah, tia, e conta água, suco, chá? Conta! Mas como eu falei, a gente tem que saber que água mata sede. Ok? Combinado? Agora que você já sabe quantos litros de água deve tomar por dia, que tal anotarmos os benefícios? Aumento da memória e concentração na hora de estudar. Pode não parecer, mas a água é uma boa condutora de eletricidade. Sabe o que isso significa? O elemento básico na transmissão de informações entre os neurônios e, claro, as células. Logo, quando você está bem hidratado, a atividade cerebral acontece de uma maneira mais rápida. Água. O principal componente do nosso sangue. E você sabe quanto de água tem no seu organismo? Por que a gente pediatra, médico, fala tanto? Por que a mãe fala tanto para tomar água? Vocês sabiam que um embrião lá na barriguinha da mamãe, ele é todo água? Um bebê, até ali dois aninhos, 80% do seu corpo é formado de água. Um velhinho, bem velhinho, vai ter 50% do seu corpo formado por água. Então a água é o principal elemento do nosso corpo. Tá vendo só como a água é importante para o nosso organismo? Sabe aquele dia que você brinca muito, mas muito mesmo, e fica com aquela dor após a brincadeira? É o ácido lático, responsável pelas dores musculares. E quanto mais água você bebe, melhor essa substância é filtrada. Pera aí, que não são só esses benefícios. A doutora Vanessa vai trazer mais informações sobre a água no nosso organismo. Vem aqui. O xixi é super importante. Ele funciona como se fosse um termômetro do quanto de água que você toma no dia. Se o xixi fica muito concentrado, amarelo, forte, com cheiro ruim, com cheiro forte, tem certeza que você está tomando pouca água, tá? Então, ó, o que é o xixi? O nosso rim produz a urina para jogar fora todos os metabólitos ruins do nosso corpo. Aquilo que a gente produz na digestão, da nossa atividade física, tudo que o nosso corpo produz e que tem que ser eliminado, ele vai sair pelo xixi. Uma das vias é o xixi, tá? E é a mais importante. O que a cor do xixi pode dizer sobre sua saúde? Por Dr. Ricardo, urologista. A cor da urina mostra nosso grau de hidratação. Quando estiver amarelo forte e escuro, significa que estamos ingerindo pouca água. A cor ideal do xixi é transparente a um amarelo bem claro. Fique atento aos sinais. Urina escura pode indicar desidratação, problemas no fígado e vesícula biliar ou cálculos renais. Urina alaranjada pode indicar ingestão de alimentos como cenouras, abóbora e caqui. Urina rosa ou avermelhada, assim como pode indicar ingestão de beterraba, também pode ser um sinal de cálculos na bexiga, infecções urinárias, tumores nos rins, bexiga e próstata. E mulheres, xixi rosado no período menstrual é normal. Fez xixi com alteração na cor? Aumente o consumo de água. Observe os alimentos que você tem ingerido. Confira os produtos utilizados na limpeza do vaso sanitário. Ah, e eu tenho uma dica. Prefira ter o vaso sanitário de cor clara, pois facilita a percepção de qualquer alteração na cor do xixi. Se a alteração persistir ou caso você sinta ardência ou dificuldade para fazer xixi, procure seu médico de confiança. A cor do xixi pode dizer muito sobre a saúde. Fique sempre atento aos sinais e não se esqueça de se hidratar bem. Então se tiver xixi vermelho, tem que avisar a mãe. Como se você olhe e falasse, ixi, tá estranho isso aqui. Parece que tem sangue. Não é normal não. É outra coisa bem legal para vocês saberem. O cocô depende da ingesta de água. Se você tem dificuldade para evacuar, fezes muito duras, dói para fazer cocô, cocô gigante. Xixi e cocô é coisa importante, tá? Uma dica super boa é tomar um copão de água antes de dormir. Você vai ver que melhora até seu sono, tá? E não vai precisar acordar à noite para fazer xixi. Fica tranquilo. Ah, lembrei aqui, viu? Se perceber alguma coisa de estranha na cor do seu xixi, avisa a mãe, tá? Agora que você já está craque e sabe todos os benefícios da água para a sua saúde, eu acabo de te lançar um desafio. Mude um hábito e comece a cuidar mais da sua hidratação. Boa aula! E não esqueça de tomar água, viu? A Unimed Ponta Grossa te espera na próxima videoaula. Unimed Ponta Grossa. Falando sobre saúde e bem-estar com você. Então tá aí, né? Informações muito importantes sobre a questão da hidratação e do xixi trazidos pela Unimed Ponta Grossa. Junto com a doutora Vanessa, que fala também sobre a questão do cocô, sobre a questão da formação do nosso sangue, que é composto por água. Nós somos compostos, basicamente, em sua maioria, por água. E aos alunos que estão nos assistindo, é importantíssimo que vocês levem esse conteúdo até seus pais, que vocês conversem com eles sobre a coloração do xixi, porque a nossa saúde é muito importante. E através disso a gente pode entender como está o funcionamento do nosso organismo. É indispensável, então, aos alunos, às crianças que nos assistem, justamente levar isso até os pais. Além da hidratação, como foi repassado ali as dicas da quantidade ideal de água, né? Então, aos professores, é importante que esse debate seja recorrente na sala de aula, justamente para que a gente possa ampliar a saúde de todas as nossas crianças. Então, o material trazido aqui pela Unimed Ponta Grossa reforça todo esse conceito importantíssimo destacar aqui a hidratação e xixi. Como vocês estão acostumados, nós vamos passar as sugestões de atividades agora para vocês poderem trabalhar um pouco mais sobre o tema. A primeira delas, ali dentro do especial Unimed, a fotografia. Eu vou trazer aqui uma selfie, alguma imagem que demonstra o recipiente que você utiliza para beber a água. Então, geralmente, pegue o seu celular, pegue o celular dos seus pais, com os professores, e mostre qual garrafinha, qual recipiente você utiliza para beber a água diariamente. Lembrando sempre que essas fotos já vão concorrer também no concurso cultural 2022 do Vamos Ver, geração digital dentro da categoria, junto com a Unimed, que nós iremos lançar mais para frente. Também tem a questão do vídeo, né? Entrevista um familiar sobre como ele faz para se manter hidratado. Então, em casa aí, com os pais, avós, tios, familiares, enfim, ou até mesmo os colegas, você pode gravar um vídeo e, dentro dessa perspectiva que nós mostramos aqui, perguntar a ele como que você faz para se manter hidratado, né? Essas entrevistas recorrentes que vocês conhecem aqui no Vamos Ver, geração digital. Dando sequência, nós temos a questão do texto, né? Você escolhe um gênero textual de sua preferência e fala sobre os principais pontos da videoaula, um resumo também para entrar aí no concurso, mas para fixar essas ideias no papel, vocês, dentro da sala de aula, professores e alunos, podem trabalhar. E, como a Letícia trouxe ali, a gente vai lançar, especialmente aqui, o desafio Unimed, aí vocês escolhem. Em foto, vídeo ou texto. Mostre em uma produção qual hábito você deseja mudar em relação à hidratação, né? Então, vocês têm a opção de trabalhar com foto, vídeo ou texto, ou mais um desses, né? Então, dentro do desafio Unimed, vocês podem mostrar, em uma produção, esse hábito aí que a videoaula da Unimed Ponta Grossa trouxe até você. Vou sugerir também outras três videoaulas que falam sobre assuntos que são correlatos. A hidratação, que a gente já mostrou lá no começo, né? Veja por que é importante beber muita água para desmantermos saudáveis. Também falamos sobre a água, né? Como economizar, racionar, cuidar desse bem tão precioso para o ser humano. Essa videoaula é muito importante, que tem algumas informações relevantes sobre o que a gente tratou aqui. Além do exercício físico, né? Movimentação do corpo indispensável para a saúde do organismo. E dentro dessa videoaula, nós também temos questões envolvendo aí a importância de se hidratar, a importância dos exercícios físicos para manter a regularidade, né? O bom estado do nosso organismo. Eu queria concluir aqui agradecendo sempre os nossos parceiros, que fazem com que o Vamos A Geração Digital atinja mais e mais pessoas. Como vocês podem ver aí, nossos parceiros passando na tela, governos, municípios, escolas particulares, empresas, a Unimed Ponta Grossa, que oferta essa videoaula para vocês, que vocês podem assistir. Gostaria então de agradecer a você também que nos acompanhou nessa videoaula especial junto à Unimed Ponta Grossa. Lembrando sempre que a gente dá sequência a uma série. Serão sete videoaulas produzidas junto com a Unimed, vamos ver, durante esse ano, né? Abordando aí temas de saúde e sustentabilidade. Mas no Facebook, no site do projeto, além no YouTube do Portal Arredo, você tem disponibilidade de todas as videoaulas, tanto essas especiais, como também as recorrentes, né? As outras 32 videoaulas, você pode conferir aí nessas plataformas. E lembre-se sempre, né? Toda sexta-feira você tem um compromisso comigo nas videoaulas do maior projeto de mídia, educação e novas tecnologias do Paraná.